Compre com desconto os ingressos do EP de São Paulo da Fórmula E aqui neste QR Code com o cupom GRANDEPREMIO10, tudo em maiúsculo. Oliver Berman estreia na Fórmula 1 neste final de semana. Que loucura! Como isso aconteceu e quais as consequências disso? Se liga no vídeo de hoje. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gabriel Curtia aqui para falar de Oliver Berman, a grande notícia dentro da pista neste final de semana da Arábia Saudita. Antes eu já peço aquela ajuda de vocês com o like, com inscrição no canal, deixem nos comentários o que vocês acham do Berman, o que vocês esperam do Berman na Fórmula 1. Ativem o sininho que aí vocês não perdem nenhuma notificação, nenhum vídeo do GRANDEPREMIO10, vocês acompanham tudo, fiquem ligados. Oliver Berman é a grande novidade do final de semana, Carlos Sainz infelizmente teve uma crise de apendicite, teve de passar por uma cirurgia para remover o apêndice. É uma cirurgia chata que em alguns casos às vezes demora um pouco para cicatrizar a cirurgia, mas a gente espera que o Sainz consiga se recuperar. Que volte no GP da Austrália, como foi com o Alex Albon anos atrás, ele voltou rapidinho. Mas é justamente o caso do Alex Albon que leva ao tema do vídeo de hoje. Porque naquela ocasião o Albon teve a crise, ficou fora da corrida e o Nick DeVries foi chamado para substituir o piloto tailandês. E o desempenho do Nick DeVries foi muito bom. Num GP da Itália que era bom GP da Itália para Williams, que a Williams tinha um carro muito ruim na época, mas era um carro que ia bem em trechos de alta velocidade. E o circuito de Monza era ideal para a Williams, então o DeVries teve a chance da vida dele na melhor possibilidade que existia para a Williams. Na chance real de mostrar alguma coisa com aquele carro muito ruim da Williams. E o DeVries foi aos pontos, fez uma ótima corrida, conquistou tanta coisa naquela prova, com aquele honroso nono lugar, que ele conseguiu a vaga no grid no ano seguinte na Alfa Tauri. Não foi bem na Alfa Tauri, foi dispensado na metade do ano, mas ele viveu o sonho de estar na Fórmula 1 quando menos parecia possível para ele, quando ele já tinha passado muito da idade dos pilotos que entram atualmente, já era muito mais experiente. Talvez essa seja a grande, talvez não, com certeza essa é a grande diferença do DeVries para o Berman nesse final de semana. O DeVries já era um piloto muito mais experimentado que o Berman, né? Já tinha passagens com sucesso pela Fórmula 2, por toda a categoria de base, mas também pela Fórmula E. O DeVries vinha muito forte na Fórmula E, vinha como um dos pilotos cotados para a Fórmula 1 mesmo de novo, já estando com uma idade mais avançada do que os pilotos que costumam entrar no grid. E aí o DeVries teve a oportunidade, foi muito bem e recebeu a chance no grid no ano seguinte na Alfa Tauri. O Berman é um pouco diferente porque ele tem a experiência da categoria de base, mas ele tem só 18 anos, ainda nem completou 19 anos. É um cara que foi campeão na Fórmula 4, é um cara que andou muito bem de Fórmula 3 e que teve um ano de novato excelente na Fórmula 2 ano passado. Esse ano é um dos grandes favoritos ao título, mas enfrenta um grid muito qualificado na Fórmula 2. Então ele tem, por exemplo, no box ao lado, dividindo a equipe com ele, o Kim Antonelli, que é um piloto de muito futuro, é a grande aposta da Mercedes. É um grid que tem o Isaac Adjar, é um grid que tem o Gabriel Bortoleto, que tem o Pepe Marti, que tem o Zayn Maloney, que é a grande sensação do começo da temporada, que é um pilotaço também. Enfim, é um grid muito qualificado, o Berman vai ter trabalho lá, mas ele tem a chance de furar a fila dessa galera toda nesse final de semana, nesse final de semana da Arábia Saudita. Ele vai guiar pela Ferrari, então ele vai ter um dos melhores carros à disposição dele. Teve uma classificação regular, vai largar na 11ª posição. Óbvio que a Ferrari sempre tem de estar no Q3, mas para um cara que só tinha experiência de treino livre e de teste, o 11º lugar está decente, ele quase tirou o Hamilton do Q3, para você ter uma ideia. A possibilidade que se abre para ele é de fazer uma corrida de recuperação, a Ferrari deve propiciar isso para ele, o carro da Ferrari foi claramente o segundo carro no Bahrein, deve ficar entre segundo e terceiro carro na Arábia Saudita, a tendência, por exemplo, é que o Stroll sofra com o ritmo com a Aston Martin, a gente não sabe como é que vai ser o Hamilton com essa Mercedes e o Russell, principalmente o Tsunoda com a RB, então o Berman deve entrar nos pontos, fizer uma corrida correta, tem de mostrar serviço, tem de aproveitar a chance, tem de agarrar a chance. O Berman é muito mais talentoso do que o Nick De Vries, mas também é muito mais novo. Ao mesmo tempo, tem um carro muito melhor que o De Vries tinha naquele final de semana. Então ele tem todos esses ingredientes para conseguir repetir o efeito De Vries, de cravar a vaga dele para 2025 nesse final de semana, mas ele tem um desafio grande, a falta de experiência, a juventude, essa volúpia que ele deve apresentar. Então eu estou muito curioso para ver o que o Berman vai fazer esse final de semana. Isso pode ditar muito o destino dele. Se ele fizer um grande final de semana, mesmo que ele não seja campeão da Fórmula 2, eu acho muito provável a gente ver o Berman, por exemplo, na Haas, ano que vem na Fórmula 1. Se ele não impactar nesse final de semana, aí joga mais carga de responsabilidade na Fórmula 2 para ele. Não é o fim da linha se ele não for bem esse final de semana. Não é. É um final de semana só. Só que se esse final de semana for inesquecível, for bom de verdade, pode se transformar num resultado de uma temporada toda para ele, como foi para o Nick De Vries anos atrás. Vocês acreditam que o Berman vai fazer um bom trabalho no GP da Arágua Saudita? E mais, Berman vai estar no grid da Fórmula 1 2025? Deixem nos comentários, deixem o like e se inscrevam no canal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho